Olá pessoal, o objetivo da minha fala é explicar para vocês como é que eu vou compor o meu resumo expandido. Primeiro, a estrutura do resumo expandido. O resumo expandido é composto da seguinte maneira. Primeiramente um título, autoria, aí o resumo simples. O resumo simples vem acompanhado de palavras-chave, aí começa o resumo expandido com introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. O documento, na íntegra, deve ter em torno de 7 mil a 10 mil caracteres. Bem, como que eu vou fazer então o meu resumo expandido? Eu tenho que ter em mente que eu tenho duas vezes um resumo aí dentro. Primeiro eu entrego o resumo simples e depois, com cerca de 8 mil caracteres, eu desenvolvo o segundo resumo. No primeiro resumo, ele é bem técnico-metodológico, então ele segue a estrutura do resumo simples. Ele tem que vir na primeira fase explicando qual que é o tema, qual que é o problema. Na sequência ele justifica, depois fala do objeto, do objetivo, do desenvolvimento, como ele se desenvolve, explica a sua metodologia, o como faz o estudo, apresentando resultados, argumentos, conceitos. Conclui, na última frase, conclui fazendo as suas considerações finais às vezes. Então, palavras-chave. Vai o segundo, o terceiro, quarto elemento, para falar a verdade. Então, agora abre-se uma nova redação, porque até então estava tudo igual o resumo simples. Mas abre-se uma nova redação e essa nova redação quer ser o resumo expandido. O resumo expandido, você desenvolve dentro de uma redação técnico-científica, de uma redação acadêmica. A redação acadêmica, daí, ela vai ser composta por texto simples, corpo de texto e citações e notas de rodapé. Mas você obrigatoriamente deve fazer citações no resumo expandido? Sim. De preferência, as citações do tipo indireta. Citações diretas, elas não são preferidas porque tomam muito espaço. E é cópia de outro autor. Citação direta curta, citação direta longa. Então, o objetivo é fazer citações indiretas, que condensem os pensamentos, as teorias, os conceitos e atribuam significados a ele. Então, você aproveita, faz citação indireta e constrói um texto falando com as suas palavras. No final, ainda você tem que obrigatoriamente elencar quais são as referências que você utilizou. Opte por utilizar um pequeno número de referências. por quê? Porque referências tomam caracteres. E o documento, ele não é muito longo. Ele tem em torno de três páginas. E quanto mais referência você tiver, menos espaço você tem. Ok? Bem, a respeito de resumo expandido, são essas as minhas considerações. Ok? Tchau.